E aí, mano? Sabe o doutor? Estou aqui nos estúdios de Hollywood. Fui convidado solenemente pra gravar a sequência daquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, mano. E eu que vou ser o Billy Wonka, mano. Olha aquele Billy Wonka, Billy Wonka, ele é o mestrinho que faz... Chamaram a mim. John of the Night, the best actor of the world of the Oscar. O melhor ator do mundo que ganhou o Oscar recentemente, que eu ganhei o Oscar fazendo o Freddie Mercury. Esse ano, você deve... Você não deve saber nada porque você não acompanha, você é um tonto, né? É isso que você é, você não tá inteirado. Vai ter uns invejoso falando assim, é... Você foi aí no Iga Tacado comprar ovo de Páscoa aí, que é um ovo de Páscoa mais barato que tem em Campinas. Que é Iga Tacado, mano? Eu faz muitos anos que eu nem piso em Campinas, não sei nem o que é Iga Tacado, não sei nem onde é isso. Eu sou que é internacional. Inclusive, você sabe quem eles chamaram aqui pra contracionar comigo aqui, fazer aquele Zumpa Lumpa? Manjo Zumpa Lumpa? Aqueles anãozinhos que eu cantava? Ninguém nada, ninguém menos que aqui, ó. Surpresa pra vocês, ó. Terry Crews. Aquele ator do... O Fantástico Pai do Cris lá, que fazia lá. O pai do Cris, ó. Julius. Tem dois empregos lá. Você sabe quem era? Terry Crews. Olha a felicidade dele, ó. Ditado do meu lado aqui, ó. Falou pra mim, falou... Falou, acabou de falar aqui. Inclusive, eu queria aproveitar esse clima londrino aqui. Fazer uma Translations with Cancers. De um grande clássico. Do cancioneiro norte-americano. Dos anos 80. Que é uma canção que diz assim... Diz o quê? Every past you break. Tipo, toda Páscoa você quebra. Every month you break. Todo mês você quebra. Every year you break. Todo ano você quebra. Every life you break. A vida inteira você quebra. Every watch you. E você se pergunta por quê? Por quê? Porque a vida é assim mesmo. A gente não sabe, né? A gente vive quebrando. Aí, João. Aí. Cara, eu tenho mais o que fazer, falou? Tem mais. Tem mais o que fazer mesmo. Tem que melhorar essa performance sua aí. Essa dancinha sua aí tá ruim, viu? Vamos coreografar isso aí de novo. Eu vou passar toda a direção pra vocês, né? Fica tranquilo aí que eu... Vou consertar isso aí. Que eu sou diretor também aqui, né? Os caras contratam o Terry Crews da Deep Web. É isso que dá. Terry Crews, anão.